Obrigado, cumprimento naturalmente os nossos convidados, agradecendo a disponibilidade e as brilhantes intervenções, ou que saímos todos hoje daqui com um pouco mais de informação, algumas reflexões e muitas preocupações. Eu julgo que no dia de hoje, embora este sendo um painel sobre o futuro, eu acho que faço aquilo que foram as notícias vindas a público hoje sobre o serviço da CP, e estando cá o Sr. Presidente, acho que é incontornável eu não lhe fazer colocar algumas questões têm a ver com exatamente aquilo que era dito e escrito sobre uma situação menos brilhante do que aquela que nos traçou aqui. Naturalmente que o PSD procurará ainda hoje fazer um requerimento para pedir a vinda do Sr. Presidente à Comissão de Economia e Obras Públicas para esclarecer com mais detalhe estas questões, mas há pelo menos quatro coisas que eu gostava de perguntar. A primeira é que o cenário descrito relativamente à multiplicidade de supressões de comboios, de problemas em vários pontos do país, eu perguntava ao Sr. Presidente, ao Dr. Carlos Nogueira, se confirma realmente esta situação, ou se há ali, em verdade, se aquilo que é dito sobre comboios que não passam, baixa de qualidade no serviço, substituição por transporte rodoviário, se aquilo acontece mesmo assim, e se aquilo que o jornalista diz que corresponde à verdade. Uma segunda questão tem a ver com quantos comboios vão ser suprimidos a partir de 5 de agosto. Eu só na minha área, na minha circunscrição, na linha do Douro, contabilizei 40% do serviço que vai desaparecer a partir de 5 de agosto. Há dois comboios durante a tarde que vão acabar, vai continuar o Miradouro até outubro, ao ano passado, quando foi lançado, tinha-nos dito que era para todo o ano, mas pelos vistos que no outubro vai desaparecer, quer dizer que a partir de outubro, agentes do Douro vão deixar de ter comboios a partir das 3 da tarde. E, portanto, eu gostava de saber um número, qual é a porcentagem, estes 40% valem para o país inteiro, é maior, é menor. Uma terceira questão tem a ver com uma notícia, enfim, e que todos conhecíamos já na Comissão de Economia, é que o ano passado o seu antecessor entregou ao Governo, em fevereiro de 2017, um relatório que tinha a ver não só com o impacto, exatamente, do 4º pacote ferroviário, mas também chamando a atenção por um conjunto de situações. E, segundo, é transcrito na notícia do Público 2, diz mesmo que era alertada a CP e o Governo para a situação iminente de retura, se nada fosse feito. Ora, 2017 de fevereiro, estamos em julho de 2018 e nós ficámos a saber que, afinal, ainda nem sequer há caderno de encargos para a compra de material e a resolução do problema da falta de material circulante. Isto é mesmo assim, Sr. Doutor. É mesmo assim, não há caderno de encargos, tão cedo não vamos ter possibilidade de comprar material e, portanto, eu terminava perguntando, terminava nas perguntas que lhe dirijo, perguntando de quando é que esta situação vai começar a ser resolvida, quando é que vamos ter investimentos, quando é que vamos ter a resolução deste problema e o que é que esperamos todos nós e os portugueses nos próximos meses relativamente ao serviço e à qualidade do serviço que a CP nos vai prestar. Ainda sobre a questão ferroviária, gostava de colocar uma questão muito simples ao Professor Manoel Tão e ao Professor Alvaro Costa, a quem cumprimento de novo. Eu não sei se conhecem, se tiveram, foram dois dos beneficiados com a distribuição de um estudo que a Refer fez, que a Infraestrutura Hospital fez em 2016 sobre a linha do Douro. Não sei se tiveram acesso a este estudo. Se o leram, já agora se o leram, gostava que me comentassem as conclusões e a análise que é feita neste estudo sobre o potencial de desenvolvimento da linha do Douro e a possibilidade da utilização deste canal na ligação à Salamanca. Muito obrigado.